Houve um QG masculino, uma desgraça, um monte de desgraçados, um monte de piroca múrcia, conversando baboseira, água, 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 e aí mencionou, dentre tantas águas, mencionaram a menina, não deve ter sido só um negocinho de se olhar no espelho, não, deve ter falado várias outras coisas, até sobre ela também, porque Pizani disse que estava falando sobre o corpo de mulher, deve ter falado quem é gostosa, ou quem vai comer, ou quem não come.